Tudo bom, pessoal? Sexta-feira, dia de resposta aos haters. E essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque eu não consegui terminar a primeira. De tanto que eu tava dando risada aqui das dificuldades de interpretar essas pérolas. Mas vamos lá. Hoje eu selecionei essas três. Como eu tava super corrido e não consegui selecionar outras três, pedi pro meu pessoal selecionar. Eles selecionaram essas três aqui primeiras, que eu já tava morrendo de rir, só de começar a ler. Essa é a terceira vez que eu interrompo o vídeo por causa das besteiras aqui. Mas vamos lá. Hoje eu acho que vai ser legal. Dona Florina Alves Silva. É, na verdade o nome dela é Florina Alves Silva. E o dono foi por minha conta. Eu me imagino uma menina de 12 anos chamando Florina. Você é D-M-E-I-T-I? Ou só retardado mesmo? De onde você tira o T-I-I-O? Que o Brasil tá em crise com o Z. Nós somos um país também com o Z. Se crise é com o Z, o país que está em crise também tem que ser com o Z, né? É rico e com muitas riquezas. E com muitos produtos pra vender no mundo todo. Nossa, vagabunda! O único problema, pelo menos, é um problema, não um problema, né, dona Florina. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Pelo menos aqui, ó. O único problema é que aqui falta de insegurança pública. O que falta é a insegurança pública, não é a segurança. Dos governos. Dos governos. Também seria bom fazer uma reforma agrária. Eu fiquei pensando... Jesus Christ. Vamos voltar aqui. Eu fiquei pensando o que é uma reforma agrária. G-R-A-R-I-A. É pecado isso, né, gente? Eu fiquei imaginando agora Jesus aqui, olhando pra minha cara, assim. Você vai rir mesmo, da dona Florina. É claro. Perdão, Jesus. Também seria bom fazer uma reforma agrária para os pobres também poder produzir sua comida. Ok, dona Florina. Eu não vou ler de novo o que a senhora escreveu. Mas, geralmente, um país rico é um que tem muitas riquezas, sim. É meio redundante, o senhor falou. No Brasil, a falta de insegurança pública dos governos. Eu acho que é um pouco o contrário disso, dona Florina. É falta de segurança pública. E essa reforma agrária, né, não sei o que é uma reforma agrária, dona Florina. Mas, obrigado pela sua mensagem, tá? Patrício F. Medina. Patrício diz. Sou brasileiro e moro em Portugal desde 2024. Nossa, Patrício. Você é praticamente um português nato. Faz alguns dias que você tá em Portugal. As coisas aqui não são fáceis como as pessoas falavam. Temos muita coisa boa, mas também temos muita coisa difícil. Seria muito melhor se as foisas... Eu acho que ele escreveu errado. Seria coisas... Fossem menos fáceis, sabe? É a verdade. Ué, como assim? Seria melhor se as coisas fossem... Ele escreveu fosse. Se as foisas fossem... Mas eu acho que ele quis dizer se as coisas fossem menos fáceis. Se fossem menos fáceis, as coisas menos fáceis seriam mais difíceis, ô meu caro Patrício. É, tá bom. Você... Você tá reclamando que as coisas são difíceis, mas você quer que as coisas sejam menos fáceis? Se você vem do Brasil, você tem que pedir autorização para trabalhar. E isso é muito burro. Ué, como assim? Isso é lógico. Se você vai de um outro país, você vai para um outro país. Você precisa pedir uma autorização de residência, de trabalho, de registros e tudo mais. Meu caro Patrício... Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu não preciso nem pedir para o meu pai para trabalhar. Não, não. Nossos comerciais, por favor. Eu vou ter que pedir para os portugueses? Jamais. Caramba, hein? Você tá radical, Patrício. Ora, pois, Patrício. Patrício, Patrício. Isso não é justo. E eu acho muito injusto. Sim, é que nem a dona Florina. O que não é justo é muito injusto. É meio redundante isso aqui também. O pessoal tá gostando de falar essas coisas. Deviam mudar isso, porque se você for pesquisar, todo brasileiro é filho de português ou índio. Peraí! Peraí! Apega essa peça aí, viu? Não preciso nem pesquisar isso, Patrício. Não é isso, não. Se você tava se referindo lá à época da colonização... Por exemplo, meu vô paterno... Perdão, meu bisavô paterno... Veio da Espanha. Meu pai nasceu no Brasil. Então, ele é filho de espanhóis. Perdão. Meu pai é neto de espanhóis. Exato. Minha mãe é filha direta de italianos. Então, quer dizer... Eu não tenho nenhum português na minha família. E nem índio. Né? Índio menos ainda. É capaz até que algum parente mais distante de Portugal tenha ido pra Espanha... Namorou ali alguém da família e veio alguém na linhagem. Mas é mais fácil ter português lá na Europa do que ter no Brasil. Eu não concordo com esse seu pensamento. Índio também eu não tenho. Isso eu tenho certeza. Não tenho sangue índio na mistureba que virou a minha família. Não tenho. Mas tudo bem. Eu entendi o que você quis dizer. Você deve estar chateado porque você não conseguiu o seu documento em Portugal. Você está só querendo trazer isso aqui pra gente. Uma manifestação de uma insatisfação pessoal sua com Portugal anotado. Anotado. Meus queridos portugueses, amigos portugueses que estiveram assistindo esse vídeo. Por favor, entrem em contato com o presidente. Digam que nosso querido Patrício Medina está insatisfeito com a política portuguesa. Ótimo. Tony Cardi... Nossa. Eu vou ler pra vocês aqui, tá? O que veio na minha cabeça. Vamos lá. Primeiro eu vou ler o que tá aqui. Depois eu digo o que veio na minha cabeça. Tony, T-O-N-Y, CardiT-I-U, ponto usa. Eu vou dizer como ele escreveu CardiT-I-U, C-A-R-D-I-T-E-I-L. Ele literalmente escreveu ao pé da letra, detail, ponto usa. Não sei, meu amigo Tony, se você tem muitos clientes, porque eu acho que se eu fosse americano eu ia falar, pô, esse cara não sabe nem escrever detail. Vai saber fazer o detail no meu carro? Vai sair igual ele escreveu. Vamos ver, Tony. Tem uma tia que me indicou o seu canal, mas ela não gosta de você. Poxa, então ela também não gosta de você, Tony, porque eu não gosto daquele mercado. Vai lá. Ela quer te sacanear. Ela não gosta de você também não, não é só de mim. Eu também te achei muito chato porque eu não entendo nada do que você fala. Cara, explica melhor e para de mexer a mão quando está falando. Isso destrae. D-E-S-T-R-A-E. A gente. E a gente não consegue prestar atenção no que você está falando. Obrigado. Caramba, Tony. Poxa, vamos começar. Primeiro, lamento muito que você não gosta de mim, mas a sua tia também não gosta de você, porque ela me indicou, tá? Segundo, vamos corrigir esse nome aí. Putz, cara, é... Eu acho que você ia ganhar três vezes mais clientes se você escrevesse o nome certo. E terceiro, eu gesticulo muito eu falando. Então é normal eu fazer isso. Se a minha mão está te distraindo, é legal você procurar um médico que talvez você tenha transtorno de déficit de atenção, tá? Porque não era para você se distrair com a mão. Imagina se eu fico fazendo assim e você simplesmente se perde na sua vida em qualquer coisa que está acontecendo, né? Imagina se de repente eu estou falando para você. Olha, está vindo um trem, você vai ser atropelado. Você ficou olhando a minha mão? Puf, morreu. Não é legal. Vê isso aí. User x... Nossa, aquele monte de letra. Tenho pena de você, sabia? Acha que está em um país lindo e seguro, mas não sabe quantas bombas nucleares estão apontadas para a sua cabeça neste momento. Nosso, nesse momento? Vocês ficam aí brincando com a China e já já vão ver o tamanho da potência nuclear deles. Todos sabem que a China cresceu do nada depois de 1980, quando apreendeu uma nave alienígena que caiu nos Andes. Cheirei a cocaína, inclusive coloquei na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Mudaram os Andes de lugar, porque antigamente os Andes ficavam ali, na nossa costa ali, na nossa costa oeste, ali na América do Sul. Foi lá para a China agora? A China levou os Andes lá? Ou será que copiou, quebrou a patente divina e copiou os Andes ali? Eu acho que você está confundindo a cadeia de montanhas, meu amigo. Quando aprendeu uma nave alienígena que caiu nos Andes e fez engenharia reversa de armas e chips. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Eles têm tecnologia que você não tem e jamais viu nos Estados Unidos. Já era para o mundo. Agora a vez é da China. Fica aí mesmo, seus bobões. E esperem para ver. Ha, 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 ha. Caramba, uma nave alienígena caiu nos Andes. Não os Andes que a gente está acostumado, nos Andes do lado da Ásia. Caiu nos Andes asiáticos. Os chineses pegaram essa nave alienígena em 1980. Exato, eu tinha cinco anos. Pegaram essa nave, fizeram todo aquele negócio, engenharia reversa de chips e tecnologia. E fizeram o quê? Montaram a fábrica da Biwadi no Brasil. Ainda bem que é sexta, né? Daniela SP Lira. Oi, Dani. Oi, Dani. Como você está? Eu posso te dar a minha sugestão? Não. Mas você vai dar do mesmo jeito, né? Olha, eu estive no Texas em 1985 e achei muito calor. Não sei como você consegue viver aí. A gente sua muito. Olha, escreveu sua bonitinho, tá certo. De suar, tô certinho, ela escreveu. A gente sua muito e no fim do dia está todo fedendo. Não, eu não tô, não. Eu tomo banho três vezes por dia, minha querida Dani. Já você me chamou de Dani, eu vou te chamar também. A gente tá com essa intimidade já, né? Não, eu não fico fedendo no final do dia, não. Não fico, não. Só se eu sair de moto. De sábado, às vezes eu saio de moto com o meu filho. Aí a gente volta cheirando frango de feira. Mas de dia de semana, não, não. Você devia ir pra um lugar mais friozinho, sabia? Imagina poder sentar todo dia na varanda e tomar um vinho gostoso naquele clima mais ameno. Delícia, né? Hum, ela escreveu. H-U-M-M-M-M. Tem uma amiga que mora em Salt Lake. E se você quiser, posso pedir pra ela te apresentar a cidade. Beijos, querido. Beijos, querida. Daniela, eu vou passar a sua amiga de Salt Lake, tá? Eu não tô nessa, não. Não tô aberto aí pra novas amizades, relacionamentos, essas coisas. Mas desejo boa sorte pra sua amiga de Salt Lake. Fico muito feliz até por você estar imaginando sua amiga com um rapaz sentado na varanda de Salt Lake tomando um vinho, aquele friozinho, os pés enroscados, um cobertorzinho por cima e os corações saindo. Muito legal. Mas eu passo, Dani. Obrigado, obrigado mesmo. Sara Findenberguntz. Não consigo pronunciar, isso é Findenberguntz. Que merda, hein? Grumst, não é Grumst, não é SD, não é BS. 21. Minha querida Sara, eu acho que era desnecessário esse número 21, a menos que seja algo místico que você queira pra si próprio, porque eu duvido que exista outra Sara com o mesmo nome que você. Com esse sobrenome que você, né? Mas vamos lá. Senhor Daniel. Desculpa, senhora Sara. Vamos tratar com o mesmo respeito. Sou pedagoga e psicóloga. Trabalho com reabilitação de pessoas e tenho feito um estudo com pessoas com nenismo. E são atletas. O senhor sabe me dizer se o mercado de trabalho aí é bom nos Estados Unidos? Eu acho que esse mercado é muito pequeno. Minha querida Sara. Ok, eu não sei, Sara. Eu não queria perder a piada. Mas, mas eu não sei, eu não sei. Pessoas com nenismos que sejam atletas, eu não sei. Eu nunca vi um jogo de anão, nunca vi um enterro de anão, nunca vi uma luta de anão. Não sei, Sara. Com todo respeito aos anões, eu não sei te dizer se esse tipo de situação tem mercado aqui nos Estados Unidos. Realmente eu não sei. Mas eu fiquei pensando aqui, você é pedagoga de anão? Não consigo imaginar muita coisa. Mas, ok. Boa sorte aí no seu trabalho de reabilitação. Eu só fico curioso também, porque geralmente a reabilitação é pra quem, pra você reabilitar, quem um dia já foi habilitado, né? Habilitado. Que já tinha uma certa habilidade, ou seja. Então, quer dizer que você pega anões, pega no sentido de trabalho, né? Que você pega anões que tem algum tipo de problema. Eu não entendi o que você faz. Desejo muita sorte a você e aos anões. E é isso. Bom, pessoal, era isso aí. Ficamos por aqui. Hoje, graças a Deus, é sexta-feira. Então, quer dizer, dá pra gente dar risada. Amanhã a gente senta, assa uma picanha e dá risada de novo. E é assim que segue a vida, né? Grande abraço a todos. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Obrigado.